Tarde! Tarde! Anda meio por casa que eu não te vi essa semana? Não, esse dia quase me fecharam, não via. O que é que você aprontou? Nada, ia indo caminhando na praça, olhando o celular. De repente, passou dois, passaram o meu celular e eu por aqui, sumiram. Fui lá na delegacia da parte, lá. O delegado me olhou e disse, mas o que você fez? Digo, não fez nada, me roubaram o meu celular e foram embora. Daí ele pediu, e como é que eram os caras? Porto físico, truncado, altão, grande. E eu disse, não, eram uns minguerinha fraquinhos que nem os teores. Só por isso, então. Você conhece a Idilene, filha do neto do irmão do Arlindo? Conheço, mas faz anos que não vi mais. Eu achava que era uma mulher assim, meio séria, fechadona, que é sempre carancuda, mas não é tudo o que parece. As pessoas, às vezes, enganam. Eu estava lá outro dia na agropecuária, comprei um galão, precisava pintar a parede e peguei umas tintas, né? E um balde vazio também, para puxar uns material. Eu já aproveitei e comprei um pato que eu queria colocar no açude e dois frangos, vivo. E eu estava lá tentando me ajeitar, não tinha como carregar as coisas, e ela parou para pedir informação onde é que era a casa do Arlindo. Eu falei, olha, eu vou passar lá na frente, dar nem um quilômetro daqui, se quiser ir junto comigo, só que eu não consigo carregar essas coisas agora. Ela disse, é fácil, coloque o galão de tinta dentro do balde e leva numa das mãos um frango embaixo de cada braço e o pato na outra mão. Olha, é mesmo, né? E saia assim. Daí chegamos no final da quadra para não dar a volta, disse, vamos aqui para o meio desse parque, tem um careiro aqui, um atalho. Ela olhou, cheio de árvore, meio fechado. Ah, não, ela disse, é meio perigoso, nem te conheço bem. Vai que você queira me agarar lá no meio. Eu disse, mas como é que eu vou fazer com tudo isso aqui? Não vê que eu estou com as duas mãos ocupadas? Ela disse, é fácil, coloca o pato no chão, o balde com a boca virada para baixo em cima e o galão para fazer peso. E os frangos eu seguro. Sempre tem gente que ajuda. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola. Quem não arruma um instrumento? Para tocar gaita. Gaita, eu gosto de gaita. Esses dias ali na bodeguinha do Orlindo, tinha um senhor tocando gaita, mas aquela esfrunhação era só... E cantava a saudade do Rio Grande. Era gaita ou era uma cabrita? Um jegue, né? Uma cabrita misturada com um jegue e com um cavalo junto. E dele, e dele. Meia hora na mesma música. Parou e meoiou para mim. Se tio, você soubesse tocar gaita assim, o que você faria? E eu disse para ele, ele fazia mais um ano de treinamento para ficar... Nice. Que é melhor. Tio e Sobrinho Yee-hul! 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 Obrigado.